Olá, tudo bem? Hoje eu vou responder uma dúvida muito frequente. O instrutor de trânsito, o diretor, o examinador, pode ter infração? Isso vai prejudicar a sua credencial? Vai atrapalhar você na hora de abrir o sistema? Vem comigo que eu vou explicar. Conheça os sistemas de monitoramento do Grupo Criar. Soluções tecnológicas consistentes e seguras. O Grupo Criar tem a plataforma E-Teórica e tem a plataforma E-TE, entre outras plataformas desenvolvidas para autoescola. Se você ainda não conhece, link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vem comigo então. O instrutor de trânsito pode ter infrações? Você pode ter infração? Você, diretor, examinador que está assistindo a gente também? O que vocês acham? Galera, de acordo com a lei que regulamenta a profissão de instrutor, qual que é a lei? Anota pra mim aí. Lei 12.302. Pra gente colocar um ponto final nesse assunto, porque sempre surge dúvida em relação a isso. Sempre tem um instrutor, um amigo, né, que manda mensagem pra mim. Rafael, tomei uma multa leve, tomei uma multa grave, tomei uma multa média, tomei uma multa gravíssima. Isso vai me prejudicar? O que a lei diz em relação a isso? Essa lei regulamenta o exercício da profissão de instrutor. No seu artigo 4º, inciso 3º. Como eu falei, tá, pessoal? Todo diretor, todo examinador é um instrutor de trânsito também. Beleza? Na resolução 789, você consegue entender isso que eu tô falando. Resolução 789 do CONTRAN. Requisitos para o exercício da função. Não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias. Então, é um requisito para o exercício da função de instrutor de trânsito não ter cometido nenhuma infração gravíssima nos últimos 60 dias. Deu pra entender, galera? Então, você... Às vezes, quando eu pergunto, né, se o instrutor pode ter infração, tem pessoas que assistem o vídeo, tem pessoas na sala de aula que falam assim, não, lógico que não. O instrutor tem que dar exemplo. Show de bola, pessoal. Show de bola. Perfeito. Eu tô perguntando se o instrutor vai ter prejuízo na sua credencial no seu cartão na hora de abrir a aula, se ele tiver infração. E se ele tiver infração leve, se ele tiver infração média ou grave, isso não vai prejudicar ele, tá? Certo? Agora, se ele tiver uma infração gravíssima, na hora de cadastrar, ele não vai conseguir cadastrar, beleza? Se ele tiver infração gravíssima nos últimos 60 dias. Inclusive, ele vai exercer a profissão se ele já estiver cadastrado, beleza? Tem vários posicionamentos em relação a isso, vários especialistas em trans falando sobre esse assunto, sobre a infração gravíssima, mas o que tá previsto ler é só isso. Então, leve, média e grave não prejudica e gravíssima pode vir a prejudicar, só que tem vários detalhes aí que a gente pode estar falando em uma videoaula posteriormente, tá certo? Eu venho conversando com outros especialistas sobre essa infração gravíssima e tudo mais, beleza? Então, se você foi bloqueado, se você não conseguiu cadastrar e foi por um motivo de infração gravíssima, o Detran tá amparado por lei pra poder fazer esse bloqueio. Agora, se for infração leve, média e grave, como já aconteceu em algumas cidades, alguns estados, aconteceu de maneira errada, beleza? Você, lógico, que você também não pode estar suspenso nem caçado. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, foi objetiva, foi rápida. Já deixa o like, se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito e compartilha, tá bom? Muito obrigado, valeu!